O governo do estado assinou na sexta-feira a ordem de início de serviços de restauração e manutenção de cinco rodovias estaduais. O ato, realizado em Sananduva, reuniu prefeitos de 11 municípios da região nordeste. Nós em uma semana conseguimos realizar e assinar e dar início às obras. Logo na semana que vem pela Pavia, segunda-feira deve começar as obras. Posso confirmar que obra é segunda-feira ou não? Segunda-feira devemos usar obras da região. Isso é uma determinação governamental para que sejamos ágeis e se possa fazer com os instrumentos que se tem. 171 quilômetros de estradas restauradas e um investimento de R$ 78 milhões conquistados via Banco Mundial. A importância para cada comunidade, tranquilidade, o escoamento da produção no futuro mais facilitada. A empresa deve começar as obras já logo e imediatamente e que vai ter uma oportunidade que seja bem desenvolvida e que ofereça mais tranquilidade para quem trafega e para quem leva a produção para outros lugares.